Esta é uma homenagem a todas as mulheres que se produzem De modelito em cima, de batom na boca, de salto alto E que deixam a galera louca Quando ela chegar no samba, mesmo cheio de bamba Não para de olhar pra ela Vestiginho curto, blusa decotada Em cima de um salto, na banca, luzes para ela Preta, linda, maravilha Com seu jeito sedutor Rara como uma ilha Deusa negra do amor Sorriso que contagia Ninguém pode escapar Essa nega tem magia Nasceu de uma estrela, foi feita para amar Ó nega, nega, neguinha Ó nega, nega, neguinha E quando ela chegar, e quando ela chegar, e quando ela chegar No samba, mesmo gente bamba Não para de olhar pra ela Vestiginho curto, blusa decotada Em cima de um salto, na banca, luzes para ela Preta, linda, não para de olhar Preta, linda, maravilha Com seu jeito sedutor Rara como uma ilha Deusa negra do amor Sorriso que contagia Ninguém pode escapar Esta nega tem magia Nasceu de uma estrela, foi feita para amar Oh nega Nega neguinha Oh nega Nega neguinha Cor de ébano que brilha na noite escura Poesia pura, que a libido flutua Te quero sempre balbaceando Dizendo pícia que agradece tudo Sua presença, criança Eu só quero te ver, só quero pensar em você Então agora vem minha gracia Com seu andar, com seu bailar Vem aqui só pra te ver passar Oh nega Só no swing, na caminhada Meta neguinha Mulher bonita sempre a bala na balada É preta linda, preta noirinha Preta beleza Meta neguinha E tem de tudo até a preta japonesa Vem destinar, vem pro samba Meta neguinha Vem preparada pra dançar com gente vamba Oh neguinha Vem cá neguinha Vem cá lindinha É Meta neguinha Música Música Legenda por Sônia Ruberti